Pessoal, vamos falar dos protestos que tiveram lá em Brasília dos índios queimando coisa em frente ao Palácio do Planalto e coisa e tal. E como é que tá essa ação dos índios, essa problemática toda? Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Bruno Bagatini, apelido engraçado 98, Karl Marx, primo do Peter. Que saudade do Peter de Sunguinha. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, tá tendo já um grande protesto, a gente falou, já fizemos alguns vídeos sobre isso. Os vários índios ali na esplanada dos ministérios estão lá acampados já há algum tempo. Vão ficar essa semana toda acampada lá, devem ir embora no dia 28, que é hoje. Será que é hoje que eles vão embora? Não sei. De qualquer forma, é um protesto que eles estão fazendo ali, muito grande, coisa e tal, contra dois problemas, digamos assim, que eles enxergam no horizonte. Primeiro a questão do marco temporal e depois o PL 490. Eu não vou explicar esses problemas aqui, porque eu já falei sobre isso num vídeo. Outro dia mesmo eu expliquei em detalhe qual é a questão do marco temporal, que não tem nada a ver com o Executivo, não tem nada a ver com o Bolsonaro, isso é coisa do Judiciário mesmo, de uma ação lá de 2017. E o PL 490 também é antigo, é de 2007, não tem nada a ver também com o governo Bolsonaro, mas é verdade sim, a base do Bolsonaro está a favor desse projeto, então está botando ele para rodar agora. E nesse sentido ele tem a ver sim com o Bolsonaro, o PL 490. Bom, os índios foram lá, qual é o problema dessas duas coisas? Elas dificultam demarcações de terra. Então você tem um problema aí, as duas coisas colocam óbices a você demarcar novas terras indígenas. Veja, no governo Bolsonaro não vai fazer muita diferença, porque ele já deixou claro que ele não vai demarcar nada mesmo. Mas de qualquer forma, os índios têm expectativa de que no futuro venha um outro governo mais favorável a eles e volte a demarcar terras indígenas de forma extensa, como vinham fazendo os governos de esquerda. Mesmo tribos que há questionamento se realmente aquele pessoal é uma tribo mesmo, um monte de gente que vestiu cocar e começou a dizer que é índio. Isso está acontecendo muito por aí, virou uma indústria isso. A turma bota uns cocar lá, cria uma aldeia em algum lugar, depois reclama a posse da terra. E, veja, como eu já falei, como eu expliquei no outro vídeo, eu sou totalmente a favor de propriedade privada. Eu acho que se o índio realmente era o proprietário daquela terra específica, se ele tem como provar que a terra foi tirada dele de forma violenta, que ele é descendente dos índios que moram lá, evidente que ele tem direito àquela terra. Até na ética libertária é assim, mas não é essa coisa de qualquer um botou um cocar e dizer que é índio. Espera aí, não é assim. A coisa requer que você comprove que a terra foi negociada de forma indevida, que a apropriação não foi devida. Pois bem, daí os indígenas fizeram um protesto que o pessoal achou bastante agressivo. Botaram um caixão com várias coisas, isso aqui foi no Ministério das Relações Exteriores, com flechas, arco e flecha. Fizeram um caixão aqui grande com vários PL que eles não gostam. E tem até umas coisas aqui, tipo fora garimpo, não sei o que lá, que vocês sabem, não é unanimidade entre índios. A esquerda adora dizer que os índios são contra a exploração de recursos naturais nas terras dos índios, mas na verdade tem muito índio que gosta, que quer isso. Aliás, tem muita tribo indígena que é favorável a Bolsonaro, que até já gravou vídeos de apoio a ele e coisa e tal. Então, no final das contas, os índios, como todos os brasileiros, estão em última análise divididos. Particularmente esses índios que estão lá, você sabe, a gente sabe a intenção deles, é essa questão de conseguir facilidade de demarcar terras. Tem um monte de ONG atrás disso, tem um monte de gente ganhando um monte de dinheiro com isso daí. O pessoal é aquela massa de manobra natural, os idiotas úteis naturais à esquerda. Enfim, fizeram um protesto que muita gente considerou violento. Botaram um caixãozão lá na frente do Palácio do Planalto. Repara, isso aqui não é o STF, tá? Isso aqui é o Palácio do Planalto. Inclusive reclamou de marco temporal, como se isso tivesse alguma coisa a ver com o Executivo. O marco temporal não tem nada a ver. O marco temporal é uma coisa que surgiu no Judiciário, uma jurisprudência do TRF-4. Então não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com o Congresso, com nada. No entanto, o pessoal tá ali brigando contra o Bolsonaro. Pra você ver como é que a coisa é realmente, puramente, a visão da esquerda. Uma briga esquerdista. Pouco a ver realmente com lógica dos índios mesmos. Enfim, ou seja, se forem brigar pelo marco temporal, tinha que queimar esse caixão lá do lado do STF. Foi a justiça que inventou essa história do marco temporal, que, de passagem, eu acho bastante interessante. Dá uma olhada num outro vídeo que eu explico o que é isso, tá? Enfim, o que aconteceu nesse negócio? Muita gente falou assim, caramba, tá vendo que absurdo? Esse protesto, queimaram o caixão na frente do Palácio do Planalto? Eu não vou tocar os vídeos aqui, porque pode ser meio complicado por questão de direito autoral. Mas, se vocês acham fácil, vocês já devem ter visto isso daí, não tem problema, né? Aí o pessoal falando, não, tá vendo? Se fosse na frente do STF, o STF tinha prendido todo mundo, tinha feito não sei o que lá. Olha só, na verdade, não, tá? O que acontece nesse caso aqui? Embora realmente o pessoal tenha chegado ali, tenha queimado o caixão, apresentado o arco e flecha, coisa e tal. Não foi, de novo, foi um protesto, não foi nenhuma ameaça real. Aí você pode falar, ah, mas quando os governistas, o pessoal que apoia Bolsonaro, faz exatamente a mesma coisa lá do outro lado, ou seja, faz ameaça, coisa e tal, mas não é nada de realmente, que vai realmente invadir o STF, nada disso. Aí prende, aí manda fazer busca e apreensão, manda fazer não sei o que lá. É verdade, a hipocrisia existe, realmente esse duplo padrão existe aí, tá? De um lado, o pessoal considera super normal ter um monte de gente com arco e flecha. Pra quem não sabe, arco e flecha é uma arma primitiva, mas é uma arma, mata. E acho super normal isso aqui que o pessoal tá falando. Teve vários discursos de gente prometendo lutar até a morte, não sei o que lá. Acham super normal isso? Se fosse do outro lado, estaria gente presa, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, o fato é o seguinte, por que isso? O motivo é muito simples, é a questão do desespero. O Bolsonaro não está tão desesperado quanto o pessoal do STF está desesperado. Eu já expliquei pra vocês que muito desse rigor desmedido do STF, essa ânsia de sair punindo e não sei o que lá, é justamente porque eles se veem aquados, eles se veem totalmente sem apoio, sem ninguém na população de fato defendendo os caras. E é isso que tá acontecendo mesmo. Se você for olhar o STF hoje em dia, acha uma pessoa aí capaz de dizer não, eu sou a favor do STF? Pô, não tem. Até os esquerdistas quando falam isso, falam quando é apoio ao Bolsonaro, mas em seguida, mudou pro marco temporal ou coisa e tal, já são contra. Não tem essa não. O que que tá acontecendo? A esquerda tá perdendo muito rápido apoio popular. Justamente por estarem desesperados, por se verem encurralados, por não conseguirem sair disso, que eles fazem essas medidas absurdas, do tipo censurar pessoas, proibir falar tal assunto, não pode discutir urna eletrônica, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque senão prende e arrebenta, tira dinheiro, não sei o que lá, desmonetiza. Eles fazem isso porque estão desesperados. E pior, essas medidas não vão fazer diferença, como eu falei pra vocês. Essa questão da urna eletrônica, por exemplo, com todas as ideias de forma geral, você tirar a capacidade das pessoas de divulgar essas ideias, não muda o fato de que a grande força da informação descentralizada e distribuída é o boca a boca, são as pessoas conversando entre elas. É isso que mudou. Um grande divulgador da ideia, uma pessoa que divulga muito essas ideias, você calar ele, seja proibindo ele de falar, seja tirando o dinheiro dele, porque de certa forma também é uma forma de você evitar calar. Aliás, fazendo só um parênteses aqui, é uma coisa muito curiosa, porque o pessoal da esquerda tá falando assim, ah não, mas Bolsonaro também calou o pessoal da esquerda ao negar financiamento para eventos, peças de teatro, lei Rouanet, não sei o que lá, ele também fez censura, ele também calou a imprensa. Mas tem uma diferença fundamental, porque, olha só, o Bolsonaro não tá dando dinheiro do governo pra esses eventos, de fato, ele não tá dando. É obrigado a dar, aliás, não deveria ter dado nunca isso, não deveria ter existido nunca isso. Eu acho que se o evento é comercialmente viável, a pessoa não precisa de empréstimo, ela não precisa de dinheiro do governo, ela consegue empréstimo, consegue fazer o evento, pagar o empréstimo e ficar no lucro. Então, não tem porquê ter esse tipo de coisa. Por outro lado, é lógico, todo o dinheiro que tá indo pra essas peças de teatro que ninguém assiste, acaba saindo de outras coisas que eventualmente poderiam ser úteis pro governo brasileiro. Tem um monte de gente pobre por aí precisando de dinheiro, a verdade é essa. Então, repara a dualidade. Eles dizem, Bolsonaro não tá mais dando dinheiro pra esses pessoas, então eles chamam de censura isso. Agora o TSE falou pro YouTube não dar dinheiro pras pessoas. Mas repara, não é o governo que dá dinheiro pras pessoas, pros youtubers, é simplesmente a plataforma. O fato das pessoas assistirem aqueles vídeos gera receita e isso gera o pagamento pras pessoas que produzem os vídeos. Então, na verdade, aí sim é uma censura. Porque aí sim você tá tirando financiamento originado por aquela própria pessoa. A pessoa gerou aquele dinheiro com o valor do trabalho dela. Não foi como esse pessoal artista da Globo que quer fazer cinema, que ninguém vai assistir essa porcaria, vai dar prejuízo, quer tirar dinheiro do governo pra fazer isso. É totalmente diferente. A pessoa gerou o dinheiro com o valor do trabalho dela, só que o TSE confiscou esse dinheiro. Então é realmente uma coisa muito absurda isso daí. Mas, de novo, o meu ponto é por que eles fazem isso? É por desespero. É por desespero. Na verdade é essa. Eles estão se sentindo encurralados e não veem uma saída pra isso. E pior, eles estão mirando no alvo errado. Eles acham que o problema é Bolsonaro. O problema é muito maior do que Bolsonaro. Bolsonaro é consequência do fato das pessoas terem hoje em dia uma capacidade muito maior de conversar entre si. Esse jogo, meu amigo, ainda tá só no começo. Ainda vai vir muita coisa por aí. É o que eu falo. Ah, não, pode ter briga de lá. Pode ter o pessoal do STF brigando, prendendo o filho do Bolsonaro, tirando o Bolsonaro do poder, impedindo ele de concorrer à eleição. Pode ter um monte de coisa desse tipo. Na prática, não vai mudar nada no longo prazo. Primeiro que eu não acredito que isso aconteça. Eu acho que prender filho de Bolsonaro eles não vão chegar a esse ponto e nem tornar ele inelegível. Vão dificultar o máximo, criar o máximo de óbices, mas no final das contas eles sabem que se eles fizerem isso é uma coisa muito séria. Então, no final das contas, o que vai acontecer é Bolsonaro vai continuar, vai ganhar a eleição de 22 e vai continuar por mais quatro anos. E aí vem a grande questão do que vai acontecer depois disso. Então, veja, ainda vai ter muita coisa rodando. Ainda vai voltar a gente da esquerda pro poder? Sempre vai, não tem jeito. A questão é, nunca vai ser como antes. Olha o que tá acontecendo nos Estados Unidos. A esquerda voltou ao poder, rapidamente tá sendo desacreditado, o cara fazendo um péssimo governo. Olha na Argentina, a esquerda voltou ao poder, olha a porcaria que tá lá. A tendência é clara, não tem jeito. Por mais que a esquerda, que o establishment político, faça força, queira voltar ao poder, queira pegar o poder de novo, eles não conseguem mais manter o poder. porque o problema não é Bolsonaro, não é Trump, não é A, não é B. O problema é a informação e eles não conseguem mudar isso. E só pra complementar o assunto, o STF adiou o julgamento. Então, ou seja, esses índios todos foram lá, as ONG pagaram o dinheiro, não sei o que lá, fizeram protestos, fizeram a confusão, mas não resultou em nada. Agora, toma cuidado, porque é diário pra 1º de setembro. Tá ficando cada vez mais perto da data do 7º de setembro. Não estranhe se o pessoal dessas ONG resolver manter os indígenas lá até 1º de setembro. Lembra? Eles querem evitar grandes manifestações no 7º de setembro, porque isso dá mais força pra Bolsonaro ainda. Não seria nada estranho essas ONGs falarem não, então o nosso acampamento vai ficar mais a semana que vem também. Vamos ver como é que isso vai acontecer. E, bom, isso aqui é o grande problema deles, como eu tava falando pra vocês. Esse é o grande problema deles. Olha só, Bolsonaro, a popularidade do cara, lá em Goiânia, fez uma motocicleta enorme, um monte de gente acompanhando, mais um monte de moto. Isso num dia normal, de semana, numa coisa casual, ele reúne esse monte de gente. Lula, vocês viram a caravana do Lula lá no Nordeste? Num lugar que ele, em tese, tem mais apoio? Não tinha ninguém, ninguém. Esquerda morreu. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. eu agradeço que nos ajudam a fazer este programa.